Salve galera, sejam bem ainda mais um vídeo. Galera, não vai dar pra narrar o vídeo, ok? Mas vai ter uma certa parte aí do vídeo que eu vou narrar porque, mano, eu sou muito azarado. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É, galera. O shopping aí apareceu na minha tela e não quis sair, mano. Mano, eu sou muito azarado, velho. Eu não sei se é meu celular que tá querendo explodir, tá ligado? Quando eu faço o vídeo. Tá muito lotado. Eu não sei o que foi. Mano, eu simplesmente perdi a animação de pegar o Luffy, velho. Olha isso. Bem, nessa parte aí eu fiquei bem maluco, tá ligado? Eu disse, mano, não é possível que eu perdi a animação De pegar o Luffy, time skip, tá ligado Aí eu olhei, aí eu nem tinha Olhado direito, mano No personagem, aí me liguei agora Quando eu fui ver o pitch do banner Tava 90 de gama, com certeza eu peguei, tá ligado Aí eu fui Olhar de novo aqui no inventário de personagens E simplesmente Eu peguei o Luffy Sem ter Aparecido lá a animação dele, velho Olha o brabo aí, mano, eu sou muito azarado, tá ligado E galera, esse aí foi o vídeo Espero que você tenha gostado, desculpa pela qualidade Do vídeo, mano, meu celular não tá aguentando Esse jogo, esse jogo tá muito pesado no meu celular Não sei se no celular de vocês Está assim também, e é isso, mano Deixa o like, se inscreve no canal, rumo a 1K Mano, rumo a 1K, vamos lá, vamos lá